Oi, cara de boi! Esse é o vídeo pra você que ama Stranger Things e não vê a hora dessa quarentena acabar logo pra gente voltar pra escola e gastar mais um par de cadernos. Pelo menos eu sou assim, né? Eu anoto tudo que eu vejo pela frente e meu caderno dura um mês, ah! Por isso, conforme prometido, hoje eu trouxe pra vocês algumas ideias de material escolar muito incríveis com o tema Stranger Things. Eu tenho certeza que você vai gostar, então já dá joinha aqui embaixo nesse vídeo e compartilha com todo mundo que você sabe que adora Stranger Things também. E vamos nessa, porque a gente não tá aqui pra enrolar, a gente tá aqui pra fazer material escolar. É isso aí. Primeiro, eu vou começar te mostrando como fazer um caderno. Ah, uma capa de caderno de Stranger Things? Não, meu caro! Vou te ensinar a fazer um caderno, um caderno de verdade do zero. E pra isso, você vai precisar de folhas sulfites. Pra fazer o meu caderno, eu usei 25 folhas e fiz um caderno de 50 folhas. Porque cada folha sulfite vai gerar duas páginas do seu caderninho. Então, se você quiser um caderno mais grosso, aí é só você acrescentar mais folhas. Primeiro ponto que você tem que fazer é dobrar perfeitamente a página no meio. Juntos dois cantinhos, porque quanto mais certinho você dobrar, mais bonito vai ficar o resultado final. Pra começar a marcação, separei pra furar grupos de 5 em 5. Peguei uma régua e eu fiz 6 marcações. Dois pontinhos no canto de cima, dois pontinhos no canto de baixo e dois pontinhos no meio. Eu dei uma distância de 1cm do começo da página até o primeiro ponto e mais 1cm até o segundo ponto. E do meio eu calculei 1cm de distância entre os dois, de maneira que eles fiquem lá no centro. Agora você vai abrir as páginas e colocar uma dentro da outra. Deixando bem certinho os cantinhos bem bonitinhos, eu coloquei uma borracha de papel embaixo. E fui com o alfinete furando, só pra eu saber o lugar certinho e facilitar depois o nosso trabalho. Faça isso em todos os outros 4 grupos de folhas que a gente tem. Deixa de lado por enquanto e vamos fazer a capa. Pra capa eu precisei de dois papelões, não muito grossos. A capa vai ter quase o mesmo tamanho da folha. Só que a diferença é que a gente vai acrescentar 1cm no comprimento e 1cm na largura. E eu quero dizer com isso que se a folha tinha 15cm por 21cm, eu vou calcular ali 22cm por 16cm. E eu vou desenhar esse retângulo com essas medidas certinhas no pedaço de papelão pra depois poder recortar bem bonitinho e certinho. Estamos fazendo um trabalho lindamente artesanal aqui, então capricha e tenha paciência. Quanto mais paciência você tiver, mais bonito isso aqui vai ficar. Tcharam! Temos dois quadrados de papelão do mesmo tamanho. Agora eu vou encapar com a cor da capa que eu quero que tenha o meu caderno. E eu quero esse rosa cartolina aí, bem chicletinho, porque vocês já vão entender que vai combinar muito bem. Então eu recorto um pedaço suficiente de cartolina pra cobrir as duas partes. Eu tô usando a própria espessura da régua ali mesmo, pra calcular o quanto de maior ele tem que ser pra ficar um acabamento legal. E aí eu recorto, você vai colocar a cartolina embaixo e o papelão em cima, vai dobrar a primeira abinha lá de cima e vai dobrar os cantinhos. Meio que fazendo uma orelha de burro, prendo essa primeira dobra e a dobra de baixo também com uma fita. Também faz cantinho de orelha de burro lá embaixo também. Agora eu vou puxar esse pedaço que ficou e vou prender com uma fita também. Pra não ficar as fitas aparecendo, eu vou cortar um pedacinho, mais ou menos do tamanho da folha de papel do nosso caderno, de outra cartolina. E no caso eu escolhi cartolina preta. Eu não sei se isso é uma cartolina na verdade, fiquei na dúvida. Só que não vai ser do mesmo tamanho, tá? Tira um centimetrozinho ali de cada lado pra encaixar bonitinho, senão ele vai ocupar mais ou menos a página inteira. Agora passa e cola em todo o papel do lado do avesso que você vai colar lá na capa. Então eu passo em tudo pra ele não criar barriguinha e aí bem devagarzinho eu vou colocando o papel em cima. Só que como vocês podem ver, essa merda desse papel tava soltando. Então eu tive que colocar um box inteiro de Game of Thrones em cima pra ele fixar e deixei lá até secar a cola. Então pegue o seu box de Game of Thrones e coloque em cima da página. Tem que ser do Game of Thrones. Mentira, tô brincando. Pra fazer a decoração do caderno a gente fez uma fita cassete em folha sulfite mesmo. A Ju desenhou à mão, olha só que loucura. Mas se você não tiver tantas habilidades de desenho assim, você pode procurar na internet um PNG de fita cassete preto e branco. E aí você imprime e só pinta depois. Ou pinta no próprio computador mesmo. Então a Ju desenhou pra mim lá. Eu deixei tudo branco mesmo, só que com tinta eu preenchi ali a parte de dentro da minha fita. Eu usei um azul bem bebê. Igual a fita que o Will recebe em Stranger Things. Depois pra dar um acabamento melhor e ficar mais visível, eu contornei todo o desenho usando tinta preta e um pincel bem fininho. E esse é o momento do vídeo que você vai colocar uma bela música clássica, ou pop, ou country, ou qualquer coisa que você goste de escutar. Vai tomar um chazinho e relaxar. E vai começar a pintar como se você tivesse todo o tempo do mundo. Porque aqui você tem que ser bem calmo e bem delicado. Principalmente eu, porque se eu cagasse no desenho da Ju, ela ia ficar muito brava. Então, concentration. E aí, meu Deus do céu, socorro. Bom, consegui terminar, deu tudo certo. E aí eu recortei a minha fita cassete assim que a tinta secou. Deus do céu, não vai começar a recortar se o negócio não tá seco caindo, você vai borrar tudo. Bom, vou deixar ali do ladinho, enquanto termina de secar direito, só pra gente ter certeza. E nessa hora, a minha capa já secou. Então a gente vai começar a furar e fazer desse monte de folhas e papelões um lindo caderno. Então a mesma marcação que você fez lá nas suas folhas sulfites, você vai fazer aqui na sua capa. A única diferença é que você vai começar a contar o primeiro centímetro depois de meio centímetro, que é a distância que ficou de um lado e do outro. Se você tiver na dúvida, pega a própria folha que você já fez a marcação, coloca no meio do ladinho e vai marcando através dela que fica mais fácil. O importante é os furinhos estarem no mesmo lugar que a página branca. E a mesma coisa, eu vou colocar em cima de uma borracha e com alfinete eu vou lá furar tudo. Só que a diferença é que dessa vez eu vou fazer quatro furos. Então desses dois furos que eu furei pra combinar com o da folha, eu vou pegar e eu vou furar dois pra cima. Fazendo um quadradinho. Um quadradinho! O certo é você usar uma linha, como é que eles falam? Enserada? Alguma coisa assim que dura mais tempo em caderno? Mas a gente não tem, estamos em quarentena e não posso nem comprar. E eu vou pegar ali uma linha preta, vou fazer um primeiro nó bem gordinho, pra ele não correr o risco de passar pela folha do caderno. E vou colocar ali na capa, no buraco de cima. Eu vou descer essa linha e eu vou passar novamente pela capa, as folhas ainda estão lá no ladinho. Vou passar no buraco que tá mais perto da borda. Agora sim, eu vou pegar essa linha e vou passar no primeiro buraco do canto da minha folha. Entrando da parte de fora pra dentro do caderno. E eu vou voltar no buraco do lado. E eu vou descer no buraco mais próximo da capa novamente. E vou fazer o mesmo movimento indo pra frente e pra trás. Indo pro lado e subindo do outro lado no meio da folha. Que vai conectar na próxima folha. Então é esse movimento. Vai pro lado, pro outro, desce pro lado, pra cima. Aí na próxima página é... Você vai subir na página, vai furar do outro lado, vai descer pra página de baixo. Vai passar pelo meio dele por dentro. Vai sair pela parte do canto e vai voltar pra cima da linha. Então você vai passar duas vezes por cada buraquinho. Antes de ir pro próximo montinho, todos os pontos devem estar bem apertadinhos. Quando chegar na parte de cima da página, você vai passar no buraco do canto e vai subir com ele. Depois você vai descer e vai subir de novo na capa. Depois você vai ir pro lado e vai fazer a mesma coisa. Descer, subir, descer e subir três vezes. E na hora que você subir pela segunda vez, você vai passar pelo meio da página de dentro do caderno. Vai ir pro outro lado, subir de novo na capa e aí você vai dar o nó. Depois que eu fiz meu nó, só pra não correr o risco dele soltar, eu passei um pouco de cola branca. Porque ela vai se prender, o nó não vai se desmanchar e ele também vai grudar na folha. Isso é importante. O nosso caderno já é um caderno bem lindo. Agora eu vou posicionar o desenho da Ju e vou colar com cola branca. Mesma coisa, espalhe por toda a superfície da parte de trás pra não ficar nenhuma bolha. E não coloque em excesso. Passei uma camadinha de cola ali em cima da fita, só pra ela ficar brilhando em relação ao caderno. Assim que secou, a Ju me ajudou a escrever de novo. E ela escreveu, should I stay or should I go? Assistidores de Stranger Things irão entender essa parte aqui. E o caderno tá pronto! Calma, respira que o próximo é bem fácil. Eu vou fazer um chaveiro de waffles. Então eu peguei um biscuit, eu só tinha amarelo. Então eu queria que ele ficasse numa cor de waffles. Pra isso eu coloquei uma gotinha de tinta marrom. Fui misturando, 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 misturando e apertando. E meu Deus, muque trabalhando! Quando finalmente ficou homogêneo, eu lavei a mão, mexi mais um pouquinho. E essa foi a cor que ficou. Desse montinho de biscuit que eu peguei, eu separei ele em três partes pra fazer três waffles. Então eu fiz três bolinhas. Essas bolinhas eu achatei, pra elas ficarem como panquequinhas. Pra fazer o desenho do waffle, não bastava apertar ele, porque os quadradinhos são ao contrário. Então eu precisava de um relevo quadrado pra fazer cada quadradinho do waffle. Aí eu tive que pensar um pouco, né? Daí eu abri minha gaveta da cozinha, eu olhei um monte de coisa. E daí eu vi que tinha uns hachips. Sempre que eu peço comida japonesa, eu guardo todos os hachis e todos os hachezinhos. Foi a Ju que me ensinou. Só que ele não era tão quadrado assim, por ser um hachi descartável. Então eu peguei uma faca e dei uma aparada no hachi, pra pontinha dele ficar bem quadradinha. Toma cuidado, se você for criança, pede ajuda da sua mãe. Não faz um negócio desse sozinho em casa e não fale que eu não te avisei. Então eu dei uma molhadinha no meu hachi, na água, só pra ele não ficar grudando no biscuit. E fui fazendo linhas de quadrado, pra que eles fiquem certinho um em cima do outro e um do lado do outro. Tô deixando bem juntinho. E a pontinha dele tem que ficar abaixadinha também. Pra dar uma naturalizada e um tom de frito saudável gostoso, eu peguei pincel de maquiagem. E dei uma pintadinha ali com os tons mais quentes em cima do biscuit. Peguei algumas argolinhas, abri as argolinhas. E enquanto o biscuit ainda tava molhado, eu furei e já coloquei a argola. Porque depois que secar vai ser bem mais difícil. Demora pra secar. Biscuit é um dianho pra secar. Então no dia seguinte, peguei uma argola. Uma argola meio comprida pra eu fazer um chaveiro meio comprido. Posicionei o primeiro waffle. E aí eu fui posicionando o segundo, sempre medindo pra que quando eu seguro ele em pé, apareçam os três waffles. Depois eu coloquei aquela bolinha de chaveiro mesmo. E tana! Viu? Eu falei que isso era fácil. Nem precisava se assustar. O próximo também não é difícil. Mas é aquela coisa, né? Tem que ter paciência. E já que você já está aquecida com o muki preparado, vamos mais um biscuit. Eu peguei um biscuit preto, coloquei um pouco de tinta branca, porque meu estoque de biscuit em casa tá um horror. E eu queria que ele ficasse meio cinza, então eu coloquei a tinta. Ele ficou meio preto ainda. Eu falei, ah, então vai ser assim mesmo, senão eu vou colocar mais tinta, daí vai estragar o biscuit. Então tá bom, meio cinza tá bom. Separei seis partes iguais. A primeira eu vou posicionar em cima do meu lápis, ou da sua caneta, depende. E eu vou fazer uma bolinha ali em cima, prendendo bem. E nessa parte de cima do lápis, eu vou abrir como se fosse uma tulipa, tá vendo? Essa tulipa eu vou dar uma apertadinha pra ela ficar um pouco mais irregular. Eu não quero que fique nada certinho. E é isso que vai facilitar bastante o nosso DIY. Porque o Dermorgorgon, eu nunca consigo falar o nome. Ele é meio cabuloso, né? Então o negócio não fica certo. Mas ficou parecendo uma flor ali, ó. Dei uma apertadinha e eu puxei essas pontinhas pra cima com uma espátulazinha, pra que seja os dentes depois. As próximas bolinhas cinzas vão ser as pétalas, digamos. Eu sei lá, eu enxergo o Dermorgorgon como uma flor muito do capiroto. Mas você pode interpretar como você quiser, as abas, as bandanas, as... eu não sei. E eu vou abrir tipo pétalas mesmo, pétalas pontudas. Eu vou deixar ele arredondadinho pra baixo, ó. Não tem segredo, é só você apertar ele bem bonitinho e depois curvar ele e deixar uma bordinha. Isso é importante. Mesma coisa, eu vou pegar tipo uma agulhinha e eu vou fazer vários furinhos ali no meio que vão ser os dentes depois. E esses furinhos eu também vou puxar alguns nos laterais. Ah, e aquela coisa. A gente não quer perfeito, então não deixa a pétala 100% perfeita, dá uma amassadinha. E aí você vai grudando ela. Pra grudar o biscuit, eu passei um pouquinho de água, encostei e fui apertando com uma espátulazinha em volta. O Dermorgorgon, ele tem 5 pétalas. Então, eu faço exatamente 5 pétalas e deixo secando até o dia seguinte. No dia seguinte, eu pego uma tinta vermelha. Vermelho sangue, morte. E eu vou pintar as pétalas por dentro, respeitando a bordinha que o Dermorgorgon tem. Pinta tudo, pinta tudo. Até a parte do meio você pinta também, não tem problema. Pinta tudo, bem vermelho assim. Ele acabou de comer alguém, sei lá. Mesmo a tinta vermelha não tendo secado, a gente já vai pegar a tinta preta e vai fazer os detalhes. Os detalhes são aquelas sombras, aquela coisa meio tipo... Na parte onde a pétala encontra a parte do meio. E você vai levando pra cima como se fosse um pequeno degradê. Não precisa se esforçar muito. É um Dermorgorgon saudável, né gente? Então eu vou pegar um cordel rosinha e vou passar em algumas partes ali pra mostrar bem aquela coisa meio rosada que a gente tem dentro da boca, sabe? Agora eu espero secar. E depois eu pego um pincel bem pequenininho, bem pontudinho. Se você não tiver, eu uso um palito de dente, sei lá. E eu vou fazendo vários pontinhos brancos. Começando nas beiradinhas e na parte do meio. E depois eu preencho o centro. Pra ficar mais gosmento e mais realista ainda, você pode pegar um verniz. Mas como eu não tinha, eu peguei uma base de unha e dei uma passadinha no meio ali. Assim vai ficar aquele brilhinho de baba. É isso, gente. Pronto está. Um beijo. Tchau.